Salve galera, salve cowboys, beleza? Lorde Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2, jogando aqui com o John Marston na nossa série, a fazenda de John Marston galera. Ele montou um Aras e ele tem uma criação de cavalos. Episódio passado nós viajamos aí, fizemos a viagem toda, mostrei aí pegando trem e tudo mais galera, se você não assistiu, assista o episódio passado, foi bem legal. E a gente foi até a cidade de Saint-Denis, até uma mansão onde vive um cara muito rico chamado Guido, pra tentar comprar dele galera, um cavalo da raça Gipsy Cobb. Cavalo que ele ganhou o concurso, eu conheci esse Guido num concurso aí, no Rancho McFarlane, dos cavalos mais bonitos da região. E o cavalo dele foi o vencedor galera, eu fui até ele perguntar aí, se ele venderia o cavalo dele e outro Gipsy Cobb, eu quero formar um casal de Gipsy Cobbs. E ele falou que sim galera, mas ele cobrou bem caro, ele queria todos os meus Cladrubers, ou seja, todos os meus 5 Cladrubers e mais 2 cavalos meus aí do meu Aras galera. E ainda me pediu um favor pessoal aí, já que ele conhece o meu passado, o meu passado na gangue galera, ele quer que eu livre ele de uns problemas que estão acontecendo em volta da cidade dele, que é Saint-Denis galera. Ou seja, no Pântano, ele quer que eu resolva uns problemas aí, que estão atrapalhando os negócios dele no Pântano. Perigo, trabalho perigoso. Eu topei essa segunda parte galera, eu vou chamar o Charlie, a gente vai tentar livrar ele desse probleminha. Probleminha não, problemão que ele tem no Pântano, vamos tentar diminuir esse problema. Livrar não vai dar, mas diminuir é mais ou menos parecido com o problema que eu tenho aqui dentro dessa floresta galera, que são os Skinners Brothers. Eles fazem o inferno dessa região, eu nem entro lá quase, evito entrar e é o problema que ele tem no Pântano. No Pântano ele tem os Night Folks galera, que são quase zumbis, são seres bem estranhos, não fazem barulho, não sentem dor. E matam, e eles habitam aqueles Pântanos, e são um perigo para qualquer um que entre naquela região. E a cidade dele fica cercada por Pântano, então para qualquer lugar que ele vá, ele tem que passar pelo meio do Pântano. E está sempre correndo o risco de ser atacado pelos Night Folks galera. Então ele quer que eu mate, que eu acampe lá, durma no Pântano e tente ser atacado pelos Night Folks e consiga matar o maior número possível deles, para eles diminuírem de número. Vai ser um trabalho perigoso galera. Agora, com relação aos meus cavalos, eu não vou, eu não vou me livrar aqui dos Cladroobers. Eu não, não, não tenho coragem de me desfazer deles. Ainda mais, ele ficou em segundo lugar aqui o Hope galera. E o Hope agora já teve um filhotinho, que é a Floco de Neve, que também vai crescer e vai ficar linda galera. Então, eu não vou me livrar dos meus Cladroobers. O que eu vou, que eu entrei em acordo com ele foi o seguinte, eu vou domar para ele 10 cavalos selvagens. Eu vou tentar encontrar e domar 10. Vou entregar para ele esses 10 cavalos e depois ainda vou ter que ir no Pântano, me livrar dos Night Folks galera. Vai ser isso que eu vou fazer, esse é o acordo. São 10 cavalos que eu preciso arrumar para ele. Então galera, vou pegar aqui o Shadow. Vamos lá Shadow, vou domar cavalos agora com o Shadow galera. Iniciando hein galera, o tempo está ameaçando fechar, acabou que não fechou. E vamos lá, vamos ver se meu laço está comigo, peraí. Tá bom, vamos lá, tem que sair do meu terreno para aparecer o laço. Então tá aí galera, o Shadow está partindo aí para a aventura de hoje. Precisamos domar 10 cavalos selvagens galera, não importa aí a raça, ele não especificou. Pode até ser o Kentucky Sadler, pode até ser Morgan, mas tem que ser 10 cavalos. Então vamos atrás né. Eu vou fazer o seguinte galera, esses pastos aqui são bons para domar cavalos. Então eu domo, levo para a minha fazenda, domo, levo para a minha fazenda, a gente vai juntando lá. Quando tiver 10 a gente vai fazer a viagem para poder entregar para o Sr. Guido. Em busca de 10 cavalos hein. Opa. E o primeiro parece que já está ali né. Mestiço húngaro galera, é uma raça interessante. Para cima. Pronto. Estava sozinho né cara, olha o tamanhão do mestiço húngaro galera, é muito grande esse cavalo, olha isso. Olha isso, vamos acalmando ele. Calma aí amigão, olha o tamanho desse cavalo, é muito grande galera. Foi, subimos. Calma amigo, uou. Uou. Tá aí galera, seguramos aí. Tá aí galera, tá semi-domesticado. Vamos lá, vamos amaciando ele. Uou, amigão. Pronto. Muito grande esse cavalo hein galera. Vou passar ele do lado do Kladrubber para vocês verem aí a diferença de tamanho. O mestiço húngaro é bem grande. Descer aqui ó. Cavalo enorme. Ele é mais alto que o John Marston. No ombro galera. Tirando a cabeça. O ombro já é mais alto que o John Marston. É muito grande esse cavalo. Vamos escová-lo aqui. E já é um, só faltam nove hein. Tá aí galera, tá escovadinho aqui. É, vamos ver as informações dele. Mestiço húngaro, alazão, flaxen galera. Então, tá aqui, tá domado. Vamos levar ele para a fazenda. Fazenda tá logo ali galera. E é um macho, tá. Então tá aí o primeiro aí, ele até, ele não especificou raça. Mas, já se deu bem galera. O mestiço húngaro é uma boa raça. Estamos aí de volta na fazenda. E um já foi. Faltam nove. Quem é que tá ali? É o tio né. O tio tá trabalhando porque deve tá com fome. Ele tá saindo do galinhão. Deve ter pego ovos aí para comer. Então galera, vamos guardar aqui. Fecha a porta, né. Vamos lá galera, vamos em busca de mais. Preciso de dez. Preciso de dez. Dessa vez eu vou para o lado de cá. Laço na mão. Vamos dar uma olhada aqui galera. Um cervo solitário ali. Opa, parece que são cavalos ou são antilorcapas? Opa. Tem bicho morto aqui. O que é isso? E é que tem mesmo, tem mesmo. Olha aqui galera. Revoada aí de abutres, olha aí. Decomposição, tá podre. É o cheiro ruim galera. Veado de cauda branca. Morto. No pasto. Bisões ali na frente. Mais antilorcapas ali. Cavalos não. Preciso de dez cavalos galera. Faltam nove ainda. E depois ainda vou ter que correr risco de vida. Lá no pântano. Você tá louco. Mas vale a pena galera. Ele vai me fornecer um cavalo campeão. E vai me fornecer a parceira dele. E a gente vai poder... Opa, cobra. Cobra. Olha a cobra. Olha aqui ela galera. Eita. Calma. Deixa ela galera. Ela tá no meio do pasto. Olha eu tiro a fugentor. A manada de visão. Olha os bisões. Vamos atrás de cavalos. Dez cavalos é muito. Ele pediu muito galera. O primeiro foi bem rápido. Mas... Vocês já viram que tá demorando pra eu achar o segundo. Vamos descer aqui galera. Vamos lá pra aquela região ali. Mais cobra. Caramba. Essa era enorme hein. Mais cobra galera. Você vê que tem muita cobra aqui na área. O que que é isso aqui? Pera aí galera. Olha o que que tem ali. Matou um cavalo. Olha isso aqui galera. Não, pera aí. Esse cavalo não foi morto pela... Sussuarana não galera. Esse cavalo foi morto pelos Skinners Brothers. Olha aí. Que malditos. Cavalo morto a flechada galera. Olha isso. Nokota. É um Nokota azulado. Mas aí coincidiu galera. De aparecer a Sussuarana. Bem do lado. Sussuarana arruinada galera. Destruiu a pelagem. Infelizmente a pelagem foi destruída. Eu atirei com escopeta. Let's go boy. Vamos em frente então. Aconteceu muita coisa ao mesmo tempo né. Apareceu o cavalo morto a Sussuarana. Eu achei que a Sussuarana tivesse matado o cavalo. Vamos por aqui galera. Bem ali já é uma área excelente para domar cavalos. E a gente vai conseguir domar mais um pelo menos. Ali na frente já é cavalo? Vamos lá Shadow. Complicado hein. Até agora nada de cavalo. Achamos um logo de cara. E aí o segundo está demorando. Mas é assim mesmo. As vezes demora. E as vezes aparece logo um montão. Depende da sorte. Depende do dia galera. Vamos atravessar para o lado de lá. Atravessar pela ponte que está em construção aqui. A ponte de trem galera. O trem vai passar aqui. Vou colocar um tiro. Aqui é uma área alagada. Eu estou ouvindo barulho galera. Está tendo alguém pedindo socorro hein. Bem ali. Olha ali o assalto. Olha ali ó. Mataram o condutor. Pronto. Olha aí ó. Salvamos aí o senhor. Pegou ali o cavalo galera. Vamos saquear aqui o Del Lobo então. Ele falou galera que o que tiver na caixa pode ser meu. Vamos ver o que tem na caixa. Vamos ver onde está a caixa também né. Cadê essa caixa. Quebrar fechadura. Está aqui galera. E aí o que tem aqui. Arma de repetição. É munição. Munição. Vegetal enlatado. E é isso. É isso que é. Você está louco. Muito pouco galera. Esses cavalos galera. Eles não servem. São cavalos de puxar carroça. Ele não quer. Esse tipo de cavalo. Mas a gente solta. E por que não né galera. Por que não. Duvido que ele não queira um Chaire branco. Um Chaire branco. Poderia ser o segundo cavalo. Por que não. Vamos. Vamos. Bem, vamos cuxar ele branco então Eu não tenho como pegar os quatro Não dá Cobra Então conseguimos aqui o segundo cavalo Um Shire branco Nossa, que era fundo Aqui tem peixe lendário em galera Nesse laguinho aí Vamos subir aqui esse morrinho Não foi um dia Muito proveitoso Obrigado Obrigado Impressionante Realmente está com muito pouco cavalo Até aqui Uma região aqui muito boa também Para se domar cavalos Ele não aparece nada Zero Eu vou arrumar mais um pelo menos Para a gente conseguir três Três cavalos Só que já está de tarde A gente não pode ficar de noite por aí Então a gente tem que voltar para a fazenda Vamos ver quantos eu consigo num dia Dificuldade Dificuldade, galera Muito difícil Muito difícil Opa Está ali a nossa chance Mustang, galera Tennessee Walker E Mustang Temos Mustangs ali Galera Eu vou domar o Mustang Vou domar aquele cinza Vamos lá Eita Será que eu consigo pegar? Eu estou montando no Shire O Shire não é de corrida Pegou Pegou Opa Está aí, galera Olha o Mustang Cinza Igualzinho Ao Sr. Gray A gente já tem Essa variação aí Do Mustang Vamos lá Calma Aê Uou Calma aí Colega Pronto Está aí, galera Domamos Domamos Tá aí Domado Com esse aqui Conseguimos 3 cavalos Agora a gente tem que voltar Para a fazenda E é isso, galera Eu não preciso mostrar Para vocês Já está de tardinha Eu não preciso mostrar Para vocês A volta A volta Vai ser a volta Fazenda logo ali Vai demorar um pouquinho Mas também Está bem pertinho Está ali o Shadow Eu vou voltar Montado no Shadow E é isso, galera O trato está sendo cumprido Já consegui 3 cavalos Preciso arrumar 10 E depois eu preciso Eliminar aí Todos os Night Faults Do Pântano Muito obrigado Por terem assistido Um grande abraço Até a próxima E valeu Não se esqueçam do like Por favor Fui